Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Hokage e galera, estamos de volta com Immortals Fenyx e hoje eu trago mais uma Câmera do Tártaro e essa Câmera do Tártaro pertence a uma das missões principais onde temos que recuperar as Lágrimas de Afrodite e essas lágrimas vão estar escondidas em 3 Câmeras do Tártaro diferentes e essa é uma delas. E aí no mapa fica marcada as 3 Câmeras do Tártaro que pertencem a essa missão e aqui o que iremos fazer nesse vídeo é a Câmera do Tártaro que fica mais aqui na parte de baixo aí do Vale da Primavera Eterna. Então galera, a entrada para essa Câmera do Tártaro fica embaixo daquela estátua ali que é protegida por esses javalis. então basta eliminar o javalis e podemos destruir a estátua aí utilizando o nosso machado. Então galera, como vocês podem ver, essa é uma Câmera do Tártaro de nível 1, é uma Câmera do Tártaro bem tranquilamente estar se realizando e nós vamos ter que estar utilizando essas alavancas para estar lançando essas esferas até o local dos nossos objetivos. vai liberando o nosso caminho, mas nós temos essas barreiras, esses muros aí com esses cubos e atirando as esferas contra esses muros vai destruindo eles facilitando para chegarmos com as esferas ao outro lado. Então prontinho, já consegui mandar a primeira esfera lá do outro lado e ela vai liberar o caminho para estarmos dando continuidade aqui a nossa Câmera, então bora continuar. E aqui galera, é o mesmo sistema do anterior, nós iremos utilizar as alavancas para arremessarmos as esferas até o outro lado e temos novamente mais um muro aí de cubos e nós podemos destruí-los, arremessarmos arremessando as esferas nele, só que aqui galera, lá em cima de tudo existe um baú que fica escondido nessa parte, então aqui se atirarmos a esfera até lá em cima, nós conseguimos estar liberando aí o baú e também temos o objetivo de acertar a esfera no ponto certo, aqui no caminho certo, para estar liberando aí o nosso caminho. Então olha lá, a esfera acabou passando por cima do local onde tem que colocar lá no baú, né? Prontinho, essa aqui caiu certinho no local que eu preciso para liberar o baú e essa esfera caiu certinho no caminho que vai ser para liberar a passagem para continuarmos a nossa jornada pela Câmara do Tártaro. Então, vocês podem ver que a esfera está percorrendo o caminho e vai ativar ali, mas antes de continuarmos a nossa jornada, eu vou pegar esse caminho para estar pegando aí o baú escondido. Então, ó, então vamos estar subindo, e aqui está a esfera escondidinha ali, ó, aquela que eu arremessei aqui em cima, vou colocá-la aqui, posicionada aqui para ativá-la o baú, e também era possível estar utilizando essa alavanca, ó, vocês podem reparar que ela ativa lá na frente, e ativa esse vento aqui embaixo, ó. Então, aqui era o outro ângulo que vocês podiam estar utilizando para arremessar a esfera aqui. Ixi, ó, quase que a esfera me atingiu aqui, hein? E bora lá aproveitar e pegar o nosso baú. E nesse baú, galera, nós iremos ativar um dos visuais, ou aparência, desse elmo aí que eu ativariei. E galera, como antes de ter vindo para cá, eu havia liberado o caminho para atarmos continuidade a nossa câmera, eu já posso ir daqui direto para o nosso, prosseguir o nosso caminho. Então, bora lá. E aqui, mais uma vez, vai ser o mesmo sistema, só que o que vai diferenciar aqui é que agora existem aquelas plataformas que estão se movendo, com os caixotes em cima para dificultar um pouquinho mais. Então, só ficar arremessando a esfera. E também, galera, se quisermos, podemos estar destruindo esses cupos de pedra aqui, ó, com o nosso machado, para eu munir mais rapidamente aí o paredão aí que fica atrapalhando os nossos lançamentos, né? Então, ó, interrompei os caixotes de uma das plataformas e consegui lançar lá em cima, ó, a esfera para percorrer o caminho e liberar aí a nossa passagem aí durante a câmera. Então, ó, acabou de ativar ali, e bora dar continuidade aqui. E aqui não é necessário estar derrubando esses caixotes, caso vocês tenham liberado o caminho, tá? Tá? E bem aqui, praticamente no finalzinho da câmera, nós encontraremos uma das lágrimas de Afrodite. Ali, Fênix achou a lágrima que marcou os trágicos momentos finais de Adonis. O amor que Afrodite sentiu por ele nunca morrerá. Tá bom, tá bom. Ela ficou triste, entendi. E agora é só pegar o Raio de Zeus e concluir a nossa câmera. Então, eu vou ficando por aqui, galera. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fulfil your destiny, Keeper.